Aquele ditado, não se ensina práticas novas pra cachorro velho? Meu irmão falava isso. Não se ensina, não se ensina, sei lá, dica nova pra cachorro velho. Ele já tá viciado naquilo. Tem pessoas que acreditam que são assim, não tem mais o que fazer. O cara é desse jeito, então aguenta ele. Só que, Rodrigo, isso é um problema. Por quê? Porque se você entende que você não muda, ou se as pessoas colocam coisas na sua cabeça, ou se a tua história de vida coloca as coisas na tua cabeça, você é o cara extremamente previsível. Ah, porque nunca deu certo na minha vida. Ele vai achar que nunca vai dar certo na vida dele também, porque nunca deu certo. Ah, porque eu só encontro tranqueira. Então, essa projeção no futuro é sempre com base em experiências do passado. Por isso que são pensamentos. Os pensamentos não são coisas novas. Os nossos pensamentos sempre são coisas antigas. Coisas ultrapassadas, coisas obsoletas. E que nós, de uma forma errônea, projetamos pro futuro. Tipo assim, ah, se eu ficar pensando sobre o meu filho. Cara, eu não sei o que vai acontecer com o meu filho. Mas se eu ficar com medo do que vai acontecer com ele, é com base na minha experiência. Nas coisas que aconteceram de errado comigo, ou nas coisas que não aconteceram comigo. Mas é justo eu pensar isso? É justo eu interferir a vida do guri? Porque eu tive isso ou não tive aquilo ou outro? Pô, e é justo eu ficar preocupado com uma coisa que vai acontecer, sei lá, daqui a 5, 10 anos e que nem vai acontecer? Teve alguns anos atrás que eu li um artigo que me tocou muito, assim. Até hoje fica martelando na minha cabeça. Alguns estudos, eu não sei que estudos que são esses, a gente até poderia ir atrás. Mas alguns cientistas, eles chegaram à conclusão de que 80%, cara, 80% é muita coisa. 80% daquilo que nós pensamos nunca vão se concretizar. Até 90%. Nunca vão ser colocados para fora. Sim. Então aí você fica pensando, quantas pessoas estão... São negativos que você está falando, né? Sim, sim. Tudo aquilo que você pensa, quer negativos, quer positivos. Porque tem muitas pessoas que pensam coisas assim, que nunca vão acontecer. Por exemplo, ah, eu quero ser astronauta. Cara, qual a possibilidade de você ser astronauta? Qual a possibilidade de você ser melhor que o Pelé na vida? Então, esses pensamentos que polvoam a nossa mente, são pensamentos, cara, que é muito ridículos. São pensamentos impossíveis. Por que eu dou atenção para isso? Mas os gregos tinham essa ideia, né? Você tem que focar e pensar naquilo que é bom. Naquilo que é louvável. Os gregos traziam essa ideia. De focar, de minar. Claro que ninguém vai viver uma utopia, né? Mas, assim, eu prefiro andar com pessoas que criam uma alternativa em vez de um obstáculo. Porque vai surgir. Nós temos um projeto para o ano que vem. Nós temos um projeto de uma faculdade, temos um projeto de uma clínica de internação. Joinville é uma província. É difícil você montar qualquer coisa. Mas se você conseguir com a legislação internacional, o que é com a legislação municipal? É normal de uma província como Joinville. Só que, meu irmão, nós temos duas alternativas. Eu achei muito legal agora, tem um menino que esteve aqui, o menino da Fênix. Ele estava com uma dificuldade enorme de conseguir alvarar. Ele tem todos os papéis, tudo certinho. Ele já trabalhou em três clínicas para conseguir uma liberação municipal. Não conseguiu. Ele pegou e mudou o patamar da clínica dele para a clínica estadual. Ou seja, com o Estado ele consegue as coisas mais práticas. Porque Joinville tem essa coisa. Está bom aqui. Vamos ficar aqui. O nosso povinho. O nosso jeitinho. As nossas coisinhas. Mas assim, eu vi que há um cara, que amanhã eu vou estar com ele numa palestra, justamente eu acho legal isso, porque ele vem de uma história totalmente complicada, difícil. Parece um cara pessimista. Acho que tem muito também da questão genética sua também. Deve ter alguma coisa, ligação genética, porque tem pessoas que não vai. Já viu aquele ruminante que fica... comprou esse carro à vista ou particular? À vista e quatro anos. Dane-se. Dane-se. Se é particular, se é financiado. Tu comprou, cara. Eu tenho um nojo quando o cara perguntou. E essa moto? Eu falei. E tem ela? Qual o problema? Uma Harley nova. A única da cidade. Financiada em 36 vezes na Cicred. 36 vezes. Mas eu não vou comprar essa moto quando tiver com 70 anos, caramba. Eu vou comprar agora? Só que você falou uma coisa interessante. Eu estou falando sobre a questão da ansiedade. Olha só como é interessante isso, Rodrigo. Olha a ansiedade. A ansiedade quer dizer descontrole. A sensação de estar no descontrole. Se você perguntar para uma pessoa que teve pânico, ela vai dizer assim, eu fiquei desesperada porque eu tinha a sensação de que eu perdi o controle. Vou ter um infarto. Mas esse é o problema. Vou ficar louco. As pessoas querem o controle. É, mas veja bem. Aí é que está. Nós somos ensinados. Nós não nascemos humanos. Então, quando você fala assim, aquele cara pessimista, aquele cara que critica, aquele cara ansioso, ele vem de um modelo de pessoas descontroladas. Das pessoas que demonstraram descontrole. Vamos lá. Você já foi liderado por várias pessoas, como eu também fui. É diferente você ser liderado por uma pessoa, tipo, eu ia falar até um negócio que é para ser editado, depois a gente usava no quartel. Mas você tinha um cara meio descontrolado da cabeça. Aquele líder que berra com todo mundo, aquele líder que você parece que ele anda que nem uma barata tonta. Ele causa uma insegurança na equipe. Agora, se você tem aquele cara que fala descompassadamente, que te apresenta opções, e que diz assim, vamos resolver isso, deixa comigo, eu tenho algumas propostas aqui. cara, ele te passa segurança. E se ele te passa segurança, ele trabalha a tua ansiedade. Porque você pensa assim, cara, o bicho vai resolver. Pô, aquele cara vai me dar uma orientação. Pô, aquele cara lá vai dizer o que eu tenho que fazer. Quando você tem essa pessoa, que você possa contar, que você diz assim, estou desesperado, me diz o que eu faço, e o cara vai lá, que é a figura do guru, do mestre, é a figura 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 do mestre,